Olha que lindos, olha que lindos, 45 os curtos, 50 os longos Essa loja trabalha com G1, G2, G3 Olha as saias que tem aqui também no G1, G2, G3 Olha, com lurex, bolso Essa também é lurex e bolso Essas são, deixa eu ver, moletinho Moletinho, olha as cores lindas no G1, G2, G3 Desde o final do vídeo eu mostro o cartão Com endereço, telefone, contato Olha, forrado Olha lá, forrado Esses modelinhos amarradinhos embaixo do peito Fica muito lindo no corpo G1, G2, G3 Precinho bom Queridas seguidoras, assistam um pouquinho dos anúncios Para me ajudar a ter renda no Youtube Se inscreva no canal, compartilhe Se assiste os meus vídeos e ainda não é inscrita, se inscreva Muitos vídeos eu estou postando no final do ano E pretendo continuar postando Esses daqui estão com a faixa? R$ 60 R$ 60 a faixa aqui E o conjunto com açaí e o crópede? R$ 50 E esses de lurex? R$ 60 Tem no plus size também, né? Esse de lurex? MGG Acho que veste R$ 46 Porque esse manequim é bem gordo Gente passando, gente passando E o conjunto de blusinha E R$ 45 Olha, R$ 45 Esse conjunto aqui Cedinha Até o G3 Está marcado Deixa eu mostrar o cartão Olha, tem várias fotos aqui Fotos do Instagram Fotos do Instagram Fotos do Instagram Cartãozinho Beijos Até o próximo Tchau